Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 40. Um advertorial, ele deve eliminar o medo, acabar com uma frustração e preencher um desejo. Anote isso, guarde isso bem. Você vai escrever um advertorial, você tem que tirar algum medo que a pessoa tenha. Talvez um medo que ela tenha de não conseguir aprender a falar inglês. Um medo que ela tenha de falir para o empresário, um grande medo. Ou então um medo que ela tenha de não criar bem os filhos e os filhos não amarem a pessoa no futuro. É um grande medo. Enfim, você já pegou na ideia. Acabar com a frustração. Então que frustração que a pessoa está enfrentando? Porque se ela tem um medo de falir, é porque ela está frustrada com os resultados que ela tem, concorda? A pessoa não vai ter medo de falir se ela está com uma empresa voando baixo. A pessoa não vai ter medo dos filhos crescerem e não amarem se ela não estiver frustrada com a forma como ela cria os filhos. Se ela não estiver na dúvida se ela está sendo uma boa mãe, um bom pai ou não. Então você precisa também acabar com essa frustração que a pessoa está enfrentando. E você precisa preencher um desejo. Qual que é o desejo? É a volta por cima. Então a pessoa não quer falir, ela quer ser um melhor empresário, deixar de ser frustrada. E ela quer se tornar multimilionária com os negócios dela. Então isso é um desejo. O pai e a mãe quer eliminar o medo do filho crescer e ser rebelde, de não amar os pais. Enfim, quer acabar com a frustração de não saber como ser um bom pai, de não saber como ser uma boa mãe. Com essa frustração da dúvida, da insegurança. E preencher o desejo que é ser um bom pai, ser uma boa mãe, ter filhos amorosos que até os 18, 30, 50, 100 anos estejam lá ao lado deles. Entende? Então esses são os três pontos que você precisa se atentar quando você escreve um advertorial. O medo, a frustração e o desejo. Ok? É isso então. E para você descobrir, conhecendo bem o seu público. Estude o seu público a fundo. Porque quando você entende essas questões mais centrais, mais pesadas, mais profundas, você consegue ser muito mais persuasivo. Forte abraço então e até a próxima dica.